A CIDADE NO BRASIL Penderam, olha, é assim, era para saber do meu marido que ultimamente, pronto, eu tive um cão que fui operada e tudo, ele sempre reagiu bem e tudo, era muito meu amigo e agora ultimamente, não sei o que é que se passa, que ele mete-se a beber e tudo e é muito agressivo. Estão casados há quantos anos? Ui, já estou casada há 34 anos, dona mulher. 34 anos, que idade é que você tem, meu anjo? Eu tenho 57 anos. 57, e qual é o signo? É aquário. É aquário, é um signo de ar. E o signo do seu marido, qual é? É o peixe. Ah, é de água, é um signo de água, muito bem. Então vamos ver, é um signo de ar com o signo de água, às vezes dá assim uns revolícios, dá uns furacões, não é? De vez em quando há para aí uns furacões. Então, ele só começou a beber depois que tudo passou, depois que o pior... Ele, ele, normalmente ele sempre bebeu, mas assim como agora, pronto, para mim ele é uma pessoa muito colada e depois ele tem problemas com o patrão que não lhe pagou e depois essa coisa que eu tive do meu problema e tudo, pronto, mas ele já disse a ele que podia se abafar comigo e agora ultimamente aos domingos e tudo é demais. Vamos ver então. Você quer saber é se ele vai mudar, não é minha querida? Era, era, Dona Marileneira e eu queria tudo na minha vida. Se ele vai mudar essas coisinhas, pronto, para ver se há sossego na sua casa, não é minha querida? Está bem, está bem, Dona Marileneira. Pronto, então vamos ver o que é que o Tarot nos diz, está bem minha querida? Vamos ver então o que é que o Tarot nos diz. Ora bem, nós temos aqui duas cartas muito significativas. Podemos aqui, de um lado temos Deus e do outro lado temos o Diabo. Portanto, o seu marido, também sempre peixe-se, ele é muito sensível, ele apanha muita energia, está a compreender? É, é, Dona Marileneira. E o que acontece é que o seu marido agora está a apanhar umas energias muito negativas, por onde anda, com as pessoas que se dá, portanto, eu não vejo aqui melhoras, não vejo assim muitas melhoras para ele, para já. Portanto, ele tinha tempo da força de vontade e ser ele a tratar-se, está-me a compreender? Está-me a compreender, Dona Marileneira. Pronto, mas como você é uma pessoa de fé, eu neste caso, não é que neste caso que é difícil, eu ia fazer um tratamento espiritual, ia rezar sobre ele, olha, ia pedir a Deus ajuda para ver se o homem se lhe dá a luz e se ele reconhece que tem que ser ajudado e tem que ser tratado. Primeiro ele precisou de si e ele ajudou-a, não é? Agora, ele também devia ser humilde para aceitar a sua ajuda, percebe? Porque ele agora precisa ser ajudado, porque ele está triste, realmente é com o patrão, é com várias coisas na vida dele. Ele foi-se muito abaixo e então refugia-se na bebida, compreende? Pois. Está bem? Então eu, é assim, era procurar um médico que o pudesse ajudar, está bem? Está bem. Minha querida, é muito importante isso, é a primeira medida que deve tomar e depois eu aconselho, pronto, eu que eu me acredito aqui nos tratamentos, eu acredito na espiritualidade, era um tratamento espiritual sobre ele, para rezarmos sobre ele, sobre o nome dele, está bem? Depois vai receber um telefonema. Ele nunca foi assim para mim, ele era tão amigo, tão pronto, e agora anda muito com a lata, depois não fala, depois... Eu sei, minha querida, por isso mesmo, é que eu gostei de dizer para nós rezarmos sobre ele, para ver se ele aceita depois o tratamento, porque é que ele tem que ser tratado. Ele é confiante nestas coisas. Diga? Ele aceita que ele é confiante. Então pronto, então diga-lhe isso, que ele está com energias muito negativas e que ele tem que aceitar ir a um médico, está bem, querida? Está bem, está bem, dona Marília. Depois vai receber um telefonema da nossa parte para dizer o nome dele completo, essas coisinhas todas, para nós ajudarmos como pudermos. Está bem, meu anjo? Está bem, dona Marília. Está bom. Eu quero é muita paz e muito amor aí em casa e muita harmonia, é o que eu desejo.